Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, espero que esteja tudo bem e desse lado. Para quem não me conhece, o meu nome é Ruth, muito prazer, se ainda não subscreves aqui o canal eu acho que o devias fazer, porque isso ajuda-me imenso a crescer na plataforma e também se não me segues no Instagram podes fazê-lo. A minha conta é a Ruth Dias, e assim é uma forma de nós estarmos assim um bocadinho mais juntinhos, sabem? Este é o primeiro vídeo de uma série que eu vou criar por aqui no canal, que é vestir-me durante uma semana com as personagens de uma série, de um filme, o que seja. Eu espero que vocês gostem então desta nova série aqui no canal e hoje, como a série do momento é Emily in Paris, eu decidi que era uma boa ideia trazer e começar então com um chave de ouro. Toda a gente sabe que a Emily é super fora da caixa a vestir-se, para mim não tem nada a ver com o meu estilo, então eu acho que vai ser sempre um desafio e também eu não vou só singir-me à Emily. Por exemplo, hoje eu não vou vestir-me como a Emily, mas sim como a Camille, e por isso bora lá então ver o que é que eu preparei para o look da Camille. Antes de mais mal, hoje é segunda-feira e na segunda-feira eu achei que gritava Camille, sabem? Então este foi o look que eu arranjei, vou deixar uma foto por aí do look em que eu me inspirei. Eu sei que eu fiz um pouco de batota porque esse look da Camille a que eu me refiro, ele é feito com duas peças e não só com uma, então a modo de que eu fiz aqui uma ligeira batota porque eu só estou a usar um vestido, este vestido é da Zara, tem um padrão assim com bolinhas, super giro, e eu acho que não sei, de alguma forma tinha a ver com a Camille. Depois conjuguei com as minhas combat boots porque é o que ela usa nesse look, e uma mala preta. Entretanto, tínhamos esquecido de colocar o meu colarzinho, este aqui é da Kiteka Store, eu acho que fica super giro, não é que a Camille esteja a usar grande coisa de bijutaria neste look, mas eu achei que ele ficava aqui muito fofo. E pronto, malta, é este o look de hoje, acham que me safei? Digam-me aí nos comentários, eu quero saber para cada look o que é que vocês acharam, se acharam que eu me safei ou que eu fiz uma gamaldrabice. Mas pronto, é isto. Oi, terça-feira, malta, preparados para o segundo look de Emily in Paris. Este aqui é realmente inspirado na Emily, e eu fiz outra vez batota, não é? Porque, pronto, não são as mesmas peças que elas estão a usar. A ideia deste vídeo também não é imitar completamente os looks, no sentido de ir comprar novas peças para conseguirmos recriar, não, é tentar olhar para o nosso armário e perceber o que é que poderíamos usar para recriar então aqueles looks. Então, bora para o segundo. E este é então o segundo look de Emily in Paris. Na foto, como vocês podem ver, ela está a usar um casaquinho, mas pronto, eu não tenho um casaco, tenho esta camisola que é da Zara do ano passado, mas eu achei que esta camisola tinha tudo a ver com o look, porque é exatamente nas mesmas cores que o casaco dela, então foi isto que surgiu. Eu escolhi esta camisa também porque a camisa que a Emily está a usar, por além de ser branca como esta, também tem alguns pormenores na gola, então achei que ficava muito bem. Depois eu fiz aqui umas dobras nas mangas e pus mesmo de fora das calças. Já agora a camisa é da Stradivarius, já não é desta coleção, já é da coleção passada. As calças, por sua vez, são as Vintage Straight da Primark, que são assim numa lavagem mais clara. E depois batota outra vez, porque eu não tinha nenhum sapato verde. E portanto achei que para este tempo estes botinhos, que são na Stradivarius, mega antigos, ficavam bem. Segundo look, quero saber a vossa opinião. 3º dia a vestir-me com a Emily in Paris e não, não é este o look, eu estou de pijama neste momento. Aliás, estou de pijama, estou a ver o meu chá e estou aqui numa crise insistencial para tentar encontrar um look parecido, ou roupa parecida no meu armário com o look que eu quero recriar. E não está a ser fácil. O look que eu quero recriar é este aqui, que eu vou deixar. E eu tenho os calções, que eu acho que tem tudo a ver com aquilo que elas a vestir, que são estes aqui. Mas não tenho para a parte de cima, então não sei o que fazer. Eu acho que vou simplesmente pôr um blazer branco, que é este que está aqui. Que é este. E um top preto. Ou branco, não sei. Um top branco ou preto, que agora não vai ser com um golinha alta, porque está frio, não é? E na altura em que ela assistiu provavelmente não estava, mas eu tenho também de adaptar os looks à realidade. E agora está a boé frio, malta. Não dá para ir com um topzinho por baixo. Então, tenho aqui estas duas opções. E depois, para sapatos, eu acho que vou pôr aquelas botas. São mega antigas, mas eu amo-as. São bem giras. Vou pôr estas. E pronto, acho que o look vai ficar assim. Então vou vestir, vou ver se isto resulta. E já vemos. Então, até já. É que nem pensar, malta, que vocês não aceitam este look. Nem pensar. Desculpem lá. Perante a realidade, que é, eu não tenho roupa parecida com a dela. Só pela boina eu já mereço passagem por dia verde. Este look está mais que feito. Isto é totalmente fora da minha zona de conforto. Nunca na vida eu me vestiria assim, por mim própria, Deus me livre. Não é por nada. Assim ainda vá. Pronto. Média, estão a ver. Eu nem apareço no Instagram, porque se vocês me veem neste estado, vocês vão logo ver que eu ando a preparar alguma, porque isto não tem nada a ver comigo. Mas, pronto. É assim. Ficou. O terceiro look desta semana, Emily in Paris. Esta boininha à Parisiense e tudo. Olhem lá. Aqui. O coisinho. Ah, pois. Levei mesmo este look a sério. Não digam que não. Vamos então começar a ver onde é que são as coisas. A boina. Já a comprei há imenso tempo. Já não sei onde é que a comprei. Desculpem. Esta camisola é uma super básica da Stradivarius Branca. Estes calções são da Zara, da coleção do Verão. Também tirei o cinto para ficar um bocadinho mais parecido. E as botas. Estas botas são super antigas, malta. Vocês estão fartas de as ver também. Nada mais a apontar. E pronto. Este é o terceiro look Emily in Paris. Bom, malta. O look de hoje é slightly aldrabado. Todos os looks são aldrabados. É o que eu chego à conclusão. Eu tenho só neutros e a rapariga vê-se com tudo o que é padrão nesta vida. Então, pronto. O que eu estou a tentar recriar é este aqui. Vou deixar por aqui. E eu acho que me safei. Porque ela usa também uma saia assim com um padrão mais achadrezado. Tem também um casaquinho. Embora o casaco dela tenha alguns pormenores. O meu não tem. É branco liso. Eu não sei o que é que ela tinha nos pés. Mas eu achei que as combat boots eram uma boa escolha também por aqui. E pronto. Acho que me safei também. Desculpem lá. Mas isto tem sido muito difícil. Mas cada dia está a piorar. Porque, pronto. Eu fui usando aqueles looks mais de cara. Estão a ver? E agora estou mesmo a sofrer para conseguir arranjar looks que se adaptem aos dela. Este foi assim o que eu fiz hoje. Eu acho que ela não ficou até mal de todo. Dá para perceber algumas semelhanças. Embora não sejam assim muito óbvias. Mesmo não sendo parecida. Eu gostei bem deste look. Eu gosto imenso de minisaias. Embora, pronto. Já não me sinta às vezes muito bem a usá-las. Porque, pronto. São curtinhas. Estão a ver? Mas, na realidade, eu acho que resultou super bem. E, pronto. É este malta. Fica só a faltar um que é o da manhã. Nem quero nem pensar. Mas, pronto. Quinta-feira também está feito. Chegámos ao fim da semana. Eu devia estar doida para fazer este vídeo. Eu não saí com alguns dos looks. Tipo, aquele da boina. Eu não saí de causa assim. Porque a boina ainda vá. Mas, aquele conjunto todo simplesmente não estava a dar para mim. Estava assim a ser mal demais. Mas, pronto. Hoje é sexta-feira. Já acabou. E eu evitei o Instagram estes dias a todo o curso. Porque eu tinha a certeza que se vocês me vissem vestida daquela forma. Eu acho que vocês iam a perceber se que eu estava a tramar alguma. Mas, vamos então ao look de sexta-feira. Que é este aqui. E, eu acho que neste eu fui muito bem sucedida. Eu só escolhi este para hoje porque eu não vou sair de casa. Então, posso me vestir à vontade. Porque, efetivamente, fora de casa está um frio. Então, não era possível eu ir assim para a rua vestida de forma nenhuma. Então, bora lá. Vou-vos mostrar o meu look de hoje. E o look é este aqui. Desculpem lá. Está super escuro. Mas, este tempo está tipo mega nublado. Não sei se vocês querem ver. Isto não é tipo luz. Isto é nublado. Mas, todas as peças são super antigas. Nem vale a pena estar aqui a dizer. Mas, pronto. Este top é da H&M antigo. Cinta da Stradia antiga. Calças são das árabes muito antigas. Estas sandálias são da Monday Mood. Comprei na Spartu. E, pronto. Não havia forma nenhuma de eu ir assim vestida para a rua. Hoje está a chover. Está a mega vento. Mas, eu fiz esta batota porque não vou sair de casa. E, possivelmente, não vou passar muito tempo com este look também. Porque, pronto. Não gosto de estar vestida em casa. Mas, isto era o que eu vestiria de numa semana a vestir-me como Emily in Paris. Eu espero que este look seja do vosso agrado. Este, para mim, deve ter sido dos mais parecidos. É o que está mais fiel à personagem, sinceramente. Também era um dos mais básicos dela. Portanto, tive sorte. E este foi, então, o vídeo de hoje, malta. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei graça fazer este vídeo porque, realmente, foi muito difícil encontrar peças que fossem parecidas. E conseguir montar looks parecidos com os dela. Porque o meu guarda-roupa é totalmente diferente do dela. Não tem nada, nada a ver. Então, isto também é uma boa maneira de nós tentarmos dar outro uso às nossas peças. Se calhar eu fui levada a conjugar peças que eu, realmente, nunca pensei usar juntas. E porque me inspirei nos looks da Emily. Criei novos looks para mim. Não é que, pronto. Alguns não resultavam tão bem quanto outros. Tenho de ser sincera. Mas, assim, é grosso modo. Eu gostei muito de fazer este vídeo. Vou fazer mais vezes com outras séries, com outros filmes. Portanto, fiquem aí desse lado. Comentem aí em baixo qual foi o look que vocês acharam mais parecido. Ou o que se aproxima mais da personagem. E nós vemos-nos, então, para o próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau!